Música Oi, oi, oi! Já que o vídeo anterior foi alimentado hoje eu vou alimentar com vocês a grande Alexandra, a filhotinha apenas está aqui em casa e eu vou alimentar agora com vocês, pode ser? Então já vão deixando aquele like aí, compartilhando bastante esse vídeo, se não faz esse canal, vai embaixo no botãozinho vermelho, se inscreva-se e ative o sininho da notificação que já está sempre recebendo vídeos novos, tá bom? Então bora amigantar a puturinha? Bom, a bebê está aqui, ela está com um tapué, com a gradinha embaixo, está com água e comidinha já lá, porque ela já está grisca. Aqui está a papinha, já está pronta, papinha textura em meu nome, aí tem que ir lá para o líquido e tem que ir lá em mim, vai alimentar ela naturalmente também com vocês, deixa eu abaixar vocês mais um pouco. Vem, vamos tapar. Olha o tamanho que ela está, olha o tamanho desse menininho. Olha o tamanho, olha o tamanho, olha o tamanho desse menininho. Agora eu vou comer, eu quero comer. Vamos comer, vamos comer, vamos comer. Para vir lá, eu quero comer. Para vir lá, eu quero comer. Ai, estou acontecendo, mamãe. Ai, estou acontecendo. Ai, estou acontecendo, mamãe. Eu sempre estou querendo falar comigo, conversar comigo, eu quero cadeia de comer, eu quero cadeia de comida, eu vou consumir. Esse aqui é outro que se assemelha muito ao mignette em questão de dar patinha. Então, vocês que estão comprando mignette, que estão me chamando no Instagram ou aqui no comentário, como tirar patinha, um jeito mais fácil, eu invito dar uma pegadinha, porque é muito mais fácil, muito menos perigoso. E a Ásia adora, porque ela vai sentir a pata, ela vai sentir o sabor, então na minha opinião é até mais fácil ela sair da pata, porque aqui ela está degustando a pata, ela vai sentir o sabor, ela tem um gosto ali na língua, né? Se você for injetar, aí não sente nada. Então, quem tiver a camisa no área agora, a dica que eu dou é dar uma colherzinha, que é mais fácil, né? E a água super, acaba se divertindo também. E eu parece, parece que estou com medo de minha mamãe, porque o bico da colher parece um biquinho, ó. Na parte de baixo, dá um lado. Então, parece, parece. Parece. Parece que eu vou pegar esse tanto de pata daqui. Se eu for pegar ela, ela vai pra trás. Se eu for ficar aí. Fica aí. Fica aí. Ah, que gostei. Tá acabando, tá acabando, tá acabando. Tá acabando. Que gostou dessa pata. Que gostou dessa pata. Que gostou dessa pata. Que delícia de pata. Deixa eu ver como tá esse pata. Deixa eu ver como tá esse pata. Vamos comer mais uma? Tá mais uma? Ou mais duas? Vamos ver quanto você quer. Deixa eu pegar aqui pra vocês. Aqui. É. E lembre-se, gente. Tem que estar sempre mais lindo. Ó, não tem mais. Se for esse ano, aí as águas começam a ficar não querendo, recusando. Mas ela vai comer bastante. Olha o tamanho do pata. Olha o tamanho do patão aqui. Olha o tamanho desse pato aqui. Olha o tamanho desse patão aqui, gente. Olha o tamanho. Olha o tamanho. Vamos começar mais uma colher? Pode ser? Só mais uma? Só mais uma? Só mais uma? Vai? Só mais uma? Só mais uma? Eu tive que parar aqui porque eu tava sem memória e eu nem sabia. só pra informar vocês também. Essa bebezinha aqui nasceu já no 6 do 9. Então tá... É uma bebezona ainda. Tá comendo papo há três vezes ao dia. De média de 20 ml por refeição. Ela já papou. Tá com esse papo enorme aqui. Vem, vem, vem. Ah, tô acompanhando. Esse papo é enorme. E... Quis alimentar com vocês. Pra vocês verem. Dá uma olhadinha. Então fica a dica também que... Alimentando essa alça ou unipaxe é a mesma coisa que atender a unipaxe. Então pra alimentar vocês que estão comprando novos bebês. Aconselho alimentar desse jeito. Na colher também. Tá bom? Então não esquece de deixar aí embaixo nos comentários que vocês viram. E que ficou bom com esse microfone aqui. Tá bom? Se ficou melhor. Se ficou pior. Ou se tá a mesma coisa também. E... Espero que vocês tenham curtido. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de compartilhar esse vídeo. Porque eu sei que vai ajudar bastante os amigos que estão com nuvens. Como tratar as primeiras alimentações. Hummm. E as primeiras alimentações são sempre chapa. Vem, gente. É normal. É. Hummm. 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 Tchau, tchau, tchau. Até depois da manhã. Eeeeh!